Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos os senhoras e senhores presentes hoje. Declaro aberta audiência pública da Comissão de Saúde, em conjunto com a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Combate à Pirataria no Estado do Rio de Janeiro. De Defesa do Consumidor, para tratar desse assunto tão importante que acaba gerando consequências em áreas tão diversas, mas provavelmente muito danosas para a qualidade de vida no Rio de Janeiro. Essa audiência pública surgiu de uma iniciativa da deputada Marta Rocha, que fez essa proposta na Comissão de Saúde, foi abraçada pelos deputados das demais comissões. E surgiu a partir de uma matéria veiculada no jornal O Globo, sobre uma pesquisa efetuada pelo professor Gandhi Jordano, que analisou cerca de 30 amostras de garrafinhas de água que são vendidas nas ruas do Rio de Janeiro. E os resultados demonstraram, comprovaram, acho que duas coisas mais importantes, o professor vai ter oportunidade de falar, mas eu já vou adiantar para que todos possam entender. O primeiro é que quase todas as amostras estavam contaminadas por algum tipo de contaminação. E a segunda é que, muito provavelmente, não se trata de erros de produção industrial, de fabricação. Ficou evidente pela matéria que essa água não é, na maioria dos casos, nem água tratada pelo sistema do Guandu, que indica que provavelmente não é nem adulterada aqui no próprio município do Rio de Janeiro. Então, a gente pode estar diante de um esquema de falsificação, de pirataria, de adulteração, que pode ser muito maior até do que a gente imagina. Se isso está acontecendo nas ruas, provavelmente está acontecendo nas praias, está acontecendo em bares, lanchonetes, em outros tipos de comércio, e isso pode ter uma escala muito grande com as mais diversas consequências, em termos de perda de arrecadação e sonegação, problemas para a saúde pública, problemas até para o turismo, caso haja um problema com o turista que consumiu essa água contaminada em uma praia do Rio de Janeiro. Então, é um tema de extrema importância. Queria agradecer muito a presença do deputado Filipe Pubel, presidente da Comissão de Combate à Pirataria, delegado e deputada Marta Rocha, deputado Ottoni de Paula Pai, e convidar para compor a mesa, junto com a gente, professor Gandhi Giordano, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que fez essa pesquisa que jogou luz sobre um tema tão importante. Convidar também a doutora Karina da Silva Basso, delegada de Polícias, da Delegacia do Consumidor, doutor Marcelo Braga Maia, também delegado de Polícia, da Delegacia de Defesa dos Serviços de Delegados, e doutor Júlio César Ferreira, auditor fiscal-chefe da Secretaria de Fazenda, representando o subsecretário de Receita, doutor Adilson Zegu. A ideia, deputada Marta, é que a gente passe a palavra logo para o professor Gandhi Giordano, para que ele possa fazer uma apresentação que acho que vai guiar as intervenções de todo mundo depois. Então, mais uma vez, agradecer muito a presença de todos e passar a palavra ao professor Gandhi Giordano da UERJ. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu digo com prazer estar aqui, porque foi um trabalho que começou, gerou uma reportagem, e agora nós vemos que tem uma consequência dentro da Casa de Representação do Povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, o trabalho, na verdade, começou por solicitação do jornal, que me procurou ano passado ainda, sobre esse assunto, e aí começamos a conversar, como isso poderia ser feito. Não existia nenhuma curiosidade específica para saber se é uma... O que acontece? Quando a gente faz uma pesquisa dessa, é bom que você não imagine o final, porque senão você começa a direcionar o trabalho e estraga todo o trabalho de pesquisa. Não é assim que é feito. Então, eles tinham curiosidade de saber em que estado se encontrava isso, e nós também. Então, como esse trabalho também foi feito de forma gratuita, a gente tenta sempre fazer com o menor custo possível, já que está absorvendo os custos. E fiz, então, com parâmetros que pudessem indicar para a gente, com segurança, a qualidade da água que estava sendo distribuída, e se, de fato, a água que estava sendo adquirida no comércio era a água que tinha sido engarrafada pelas indústrias. Então, trabalhei com o número de parâmetros menor possível, mas que fosse representativo e desse para ter uma conclusão sobre isso. O número de pontos também foi eu que especifiquei em função do comércio, do trânsito no Rio de Janeiro, que seria comprado em sinais, em ruas, em praças. Então, em função de pontos que eu identifiquei como uma quantidade que fosse representativa do comércio que eu mesmo, com experiência, tinha na rua e da população do Rio de Janeiro, vias de trânsito principais. E foi bem razoável o número de amostras, então, deu para a gente ter uma ideia da situação. O trabalho foi feito em dois dias, porque, senão, você teria duas equipes grandes e aí ficava inviável. Então, foi feito em uma terça-feira e em uma quinta-feira. Essa compra começava de manhã, então, tinha o repórter que foi fazendo a compra, tinha um técnico do nosso laboratório e também um outro repórter cinematográfico para ter foto de todos esses vendedores que depois até alguns negaram que tinham vendido, mas com a foto deles eles concordaram que haviam vendido no dia. e também, logicamente, o motorista, o repórter, o fotógrafo e o nosso técnico. Então, as amostras eram condicionadas em gelo e chegaram no laboratório no mesmo dia. Então, elas começaram a ser analisadas no mesmo dia que eram compradas. Então, na terça-feira e na quinta-feira. Um dia foram 14, outro dia 16 amostras. E nós analisamos e, para nossa surpresa, vou falar para vocês, o número de amostras que não coincidiam com a água que estava rotulada foi enorme. De 30 amostras, 28 não eram as águas. Não eram as águas do rótulo. E aí, a gente vai, os resultados vão acontecendo e você vai observando coisas. Por exemplo, tinha uma marca que a mesma marca tinha quatro águas completamente diferentes. Logicamente, foram comprados em locais diferentes, mas com a mesma marca, o mesmo rótulo, tinham quatro águas diferentes. Do rótulo e diferentes entre si. Então, eram quatro águas. Então, porque no início a gente chegou, será que tem um local que está falsificando isso? Não, não é um local. Eram vários locais. Vários locais, porque todas as águas eram diferentes. As águas de adulteração eram todas diferentes entre si. Inclusive, uma delas apresentou cloro, que é água mineral, não tem cloro. Não pode ser clorada. Mas ela é purificada na fonte, por filtração, por processos físicos. Ela tem que ser pura na fonte e ela é engarrafada por processos que garantem fisicamente o engarrafamento, sem nenhuma adição de produto químico nenhum. Então, essa tinha cloro. Mas aí, por curiosidade, você verificando os outros parâmetros, não era água do Guandu. Ela era vendida em Bangu, mas não era água do sistema Guandu. Não era água distribuída no Rio de Janeiro. Nem na região de Bangu, que pode também ter alguma mistura com a água que tem de Ribeirão das Lages. Mas não era. Era água diferente do Rio de Janeiro. Não era do Rio de Janeiro. Então, era uma água clorada, mas não de sistema público do Rio. Então, estava vindo de fora essa aí. Então, você fica sem saber o local de engarrafamento, que não é uma central de engarrafamento, de adulteração dessa água. São vários. São vários. O que ainda coloca em um risco maior a coisa ainda. Se tivesse um falsificador, vamos dizer, com qualidade, entre aspas, mas não é não. É um negócio generalizado. Inclusive, com coliformes fecais, etc. Inclusive, com vendedores ambulantes, que depois, quando eles forem inquiridos pelo repórter, quando saiu o resultado, alguns já tinham recebido reclamação dos seus próprios consumidores. eles já sabiam que a água que eles vendiam não era boa. E, às vezes, eles reclamavam com os fornecedores deles. Mas eles ficam ali também à mercê de quem vende para isso, pelo que a gente entende. Eles ficam ali e têm que comprar de quem passa vendendo. Então, esse é o negócio. Então, é uma coisa. E aí, sim, nós fizemos um trabalho na rua, mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo na praia, em pontos turísticos, em festas, em festas de rua, em eventos. Isso é uma coisa que realmente está generalizada. E expõe as pessoas. Eu mesmo conheço vários casos de pessoas conhecidas e tal que vêm reclamar com a gente. Às vezes, até parentes. O bebê, a água está contaminada. Você tem que tomar providência. A providência é você não tomar água. De vez em quando, alguém reclamar. Qual a providência? É não tomar. Você já sabe que essa água não tem garantia nenhuma. Então, não toma porque é problema. E dá problema de saúde. Gente que desencadeia problema de saúde. E tem uns mais pobres que demoram mais a se curar porque não tem uma condição de ter uma assistência médica. Melhor fica com problema por muito tempo. Ocasionando a ausência ao trabalho, etc. Então, o assunto é sério. Está bem grave. Vocês sabem que é sério, mas está bem grave o assunto porque ele está de forma generalizada. Ele se misturou com outros comércios e está de forma generalizada. Existe também essa questão de garrafão de água mineral também, que já é um problema mais antigo e que também precisa ser visto. O garrafão de água mineral, nós não tratamos dele, mas ele precisa ser visto. E é um comércio também mais pesado. E também tem problema, sim, de muita contaminação. Isso eu já vi várias vezes. Agora, a coisa... Então, existe a questão dessa adulteração. Existe, logicamente, a fiscalização que tem que ser feita na empresa, nas empresas, na indústria, propriamente dita. Já existe uma metodologia para isso. Mas eu mesmo observei que, ao receber essa resposta das próprias indústrias, cada uma tem um padrão de controle diferente. Eu não estou aqui para ficar... Esse assunto dessa água contaminada não tem nada a ver com as indústrias, isso foi adulterado na rua, mas o que eu vi também é que não existe um padrão de controle pelas próprias empresas. Cada uma me apresentou uma forma de controle diferente, algumas até de forma surpreendente para mim, em excelência, muito além da legislação, e outras aquém da legislação. E com respostas, por exemplo, que não justificavam. Por exemplo, eu fiz essas análises, um laboratório que eu sou sócio, já que tem um laboratório que tem 37 anos de existência, e que tem acreditação no Inmetro, por isso que eu fiz nele. Porque senão não tem validade legal. Se você não faz no laboratório acreditar pelo Inmetro, não tem validade legal. E teve águas minerais que me apresentaram resultados de laboratórios não acreditados. E outras que iam demorar, porque estavam contratando um laboratório acreditado. Então, ele já devia ter um contrato. Se ele faz aquilo com frequência, ele devia ter um contrato. Não ia contratar depois. Inclusive marcas grandes, que não são industrializadas aqui no Estado. Então, tem que ter também uma visão, independente dessa responsabilidade ser deles diretamente, eles têm também que ter um padrão de controle melhor, porque não está tendo esse controle. E aí cabe também ao próprio Estado do Rio, com sua vigilância sanitária estadual, e até a municipal, cobrarem dessas indústrias um relatório. O que eles estão fazendo para vender aqui no Rio de Janeiro? Porque, afinal de contas, eles comercializam aqui. Não precisa criar custo nenhum. A pessoa já tem a obrigação de fazer, tem que apresentar o resultado dele, independente dessas crises. Isso é uma coisa rotineira. Eles têm que apresentar isso. Porque eles trabalham com água em grande quantidade. E, logicamente, as indústrias têm melhorado muito, logicamente que as indústrias fazem muito, mas a resposta tem que ser pronta. Ela não tem que ser criada. Como é que eu vou fazer agora para atender? Não, tem que ser... Está pronta. Eu tenho esses resultados todos aqui, vou te fazer mais desse lote, vou fazer do de hoje, sei lá, qualquer coisa. Mas não da maneira assim que... Agora, teve gente que até me surpreendeu pela qualidade do atendimento que eles tiveram, do que eles fazem, do que eles fazem a mais. Porque tem que fazer sempre a mais da legislação. A legislação é sempre o mínimo que a gente cumpre. Todo mundo tem a obrigação de cumprir a lei. Cumprir a lei não é mérito de ninguém. É obrigação de todos nós em todos os aspectos da vida. Porque a gente tem que fazer sempre a mais para poder exatamente puxar a legislação para frente, melhorar a qualidade da sociedade. Senão a gente não evolui. Ficar cumprindo a legislação é o mínimo que se espera de qualquer um em qualquer... A gente que tem que puxar a legislação para frente. Então, fazer a mais. É isso que define a sociedade entre as excelentes, as que estão na frente de tudo, e as outras que estão aí esperando serem rebocadas. Então a gente precisa fazer a mais. Mas o que eu vi é isso, que a situação é grave, ela pode trazer consequências graves, porque imagina você trabalhar com água contaminada, se você resolve fazer um alimento, uma coisa que tem uma fermentação qualquer, isso gera uma consequência imensa. A outra coisa também que eu vi, isso é uma crítica minha às indústrias mesmo, antiga já, porque uma vez eu participei de uma perícia de uma água mineral. era uma garrafa de um litro e meio. Ela era vendida aqui no estado do Rio, industrializada no limite de São Paulo. E eu fui lá, e é uma água que apareceu com uma formiga dentro. Só para resumir assim, não era da indústria, aquilo foi colocado, eu verifiquei que foi colocado na garrafa. E aí que eu comecei a ver como é que você podia falsificar essa garrafa. E é fácil de fazer, desde que você tenha a rolha, que pode ser da própria fábrica, se eu tenho um funcionário da fábrica desviando, porque nesse caso eles queriam incriminar a empresa e ganharam dinheiro em cima. E aí você, com a rolha, você tira a rolha com a mão, corta direitinho aquele lá, aquele de baixo que fica com a tesoura, coloca lá a formiga, porque a água nesse caso era a água da indústria, colocaram a formiga inteira, e a advogada tentou me mostrar que a formiga estava inteira, e foi isso que foi contra ela, porque a água entrava sob alta pressão e passava por um monte de filtros, não podia estar inteira nunca dentro da garrafa. Essa era a única coisa que a formiga não podia estar. E eu falei assim, está inteira assim, só me deu, eu fotografei aqui, é inteira mesmo, é exatamente por isso que está errado o negócio aqui. A indústria não tinha como fazer aquela formiga ficar inteira ali de jeito nenhum, era todo protegido. Mas ela foi colocada. Então eles colocam também, então pode adulterar com uma formiga, para ganhar dinheiro, como pode colocar um veneno. Não pode? Antigamente faziam isso com leite em pó, faziam com um monte de coisa para aterrorizar as pessoas e subornar as empresas, chantagear as empresas. Então a gente precisa ter mais segurança nos lacres. O lacre tem que ser uma coisa que tem que dar uma garantia para o consumidor. Você tem uma fita adesiva ali que a empresa coloque, alguma coisa que um camelô não consiga fazer em casa. Porque do jeito que está, está muito fácil de você fraudar isso. Muito fácil. Entendeu? Então, essa é a minha crítica à indústria. Digo mais até em relação a refrigerante também. Tem refrigerante que tem uma cor característica. Outro dia eu fiquei assustado, porque eu consumo pouco refrigerante, mas de vez em quando dá vontade de a gente consumir. Apesar da idade, tem que evitar açúcar e tal, mas de vez em quando eu vou lá, faço minhas transgressões, aí eu comei um cachorro quente, não estou na idade, mas como, faço em casa e tal, aí fui tomar um refrigerante. É rótulo vermelho, mas a tampinha era verde, um verde bonito. Aí eu fico assim assustado, porque se a cor daquela marca é vermelha, por que aquela tampa está verde? Entendeu? A gente fica, pode ser um apelo comercial, mas tem que ter um nome, pelo menos, para dificultar, não estou falando para impedir, para dificultar. E um selo, talvez uma coisa colada, todo mundo vai falar que vai aumentar o custo, mas o custo já é caro, uma garrafa daquela, você compra uma garrafinha dessa por R$ 8,00. Então, não me fala em uma fitinha, não me fala, porque não é esse que vai aumentar custo nenhum. Coloca um selo melhor, que garanta o consumidor, que aquilo ali não foi engarrafado em casa. Porque do jeito que está, é para botar formiga, é para botar veneno, é para botar qualquer coisa ali dentro. Então, do jeito que está, está muito fácil de ser adulterado, independente desse caso aqui, específico, que nós estamos falando que não foi da indústria. Isso eu posso garantir a vocês, que não foi dessas indústrias. Todas as águas eram diferentes da água do rótulo, e todas as águas eram diferentes entre si. E tinham algumas com contaminação bem grosseira. Então, é isso que eu queria colocar. É fácil da gente identificar assim, até no sinal, se eu quiser saber lá no sinal, logicamente que não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser um condutivímetro calibrado, para ter validade, com um técnico que seja capacitado para isso. É simples. Você chega ali, se eu abrir, eu meço na hora, e fala se a água é a que está no rótulo, ou não é a que está no rótulo. Posso até, se eu pudesse ter um poder de polícia, prender a pessoa na hora. Entendeu? Mas tem que ter um técnico habilitado para isso. Não pode ser qualquer pessoa, com qualquer condutivímetro. Senão você vai sair fazendo coisas erradas. Mas tem como fazer isso. Sim, na hora. Mas tem que ter um técnico de um laboratório, que pode ser do governo, que tem o equipamento, que não é caro. Inclusive, essa análise mais barata que existe na área de águas, a gente pode ter um equipamento, um equipamento que pode levar para o campo, e fazer na hora. E verificar se aquela água ali está sendo comercializada. Se por acaso a água for boa, o coitado do Camilo perdeu uma garrafa. Mas é isso que pode ser feito. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Na verdade, nós estamos muito aquém, na minha opinião, do comércio que existe. Tem N marcas no Rio de Janeiro, vendendo, e, sinceramente, a coisa não pode ser do jeito que está. Antigamente, antigamente, o que eu ouvi falar foi 2000 e alguma coisa, 2003, se não me engano. Eu tenho isso até gravado, porque foi uma audiência pública aqui na escola de magistratura, que tinha uma amiga minha que fez o mestrado, que ela era desembargadora na época, que me convidou para fazer uma palestra sobre água no Rio de Janeiro. E eu falei com todas as autoridades de água do Rio de Janeiro. Eu fiz uma pesquisa grande para fazer aquela palestra. E aí, eu conversei com a Vigilância Sanitária na época do Estado. E a profissional, que era responsável, depois ela estava nessa audiência também, na Emerge, e ela falou uma coisa na hora que eu fiquei assustado com ela. Ela falou assim comigo, ah, pois é, aqui vem todo mundo reclamar de água mineral. Ou pessoas vêm aqui reclamar de água mineral. E reclamam comigo, por exemplo, outro dia teve uma reclamando comigo que tinha alga dentro do garrafão. Mas há alga da natureza? Aí eu fiquei olhando para a cara dela. A água mineral, ela vem de profundidade rocha. Nunca pode ter alga. Entendeu? Ela, quando falou isso comigo, eu falei assim, isso eu falei lá na reunião. E outras coisas. Na época, não tinha nem a NAR de água nas cidades. Eu só, dos municípios todos, eu encontrei 12 que faziam algum controle, e algumas eram escritas à mão. Um relatório, e algumas eram uma página de A4, escrito à mão, sem nem assinatura embaixo. Então, para vocês verem como é que era esse negócio aqui. Isso em 2000 e pouco. 2003, se não me engano. A coisa foi melhorando, mas tem que melhorar muito mais ainda. Inclusive, essas autoridades todas, vocês são deputados, que nomeiam essas pessoas, tem que ver a qualificação técnica dessas pessoas. Eles têm que ser pessoas capacitadas. porque senão fica uma pessoa num cargo sem a mínima noção do que ele está fazendo ali. E aí deixa a gente exposto. Ináptimo. Eu tenho que ser mais cuidador. Não estou falando especificamente dessa, nem sei as pessoas que estão agora, mas todas as pessoas desses cargos técnicos têm que ter uma qualificação. E se não tiver, mas for uma pessoa qualificável, que qualifique. Que qualifique. mas a pessoa tem que entender, tem que interagir com outras pessoas. Senão a gente fica exposto. Eu, sinceramente, aquela vez eu fiquei assustado. E lá tinha muitos juízes, desembargadores, ficaram assustados. Depois eu fiz mais duas dessas e eles ficaram tranquilos na terceira. E a coisa já tinha melhorado. Mas, infelizmente, às vezes, de vez em quando a gente tem que fazer uma audiência pública para poder colocar a coisa bem clara mesmo para poder todo mundo saber onde que está pisando. Porque senão a gente se expõe e pode ter consequência pessoal. Eu queria falar para vocês que todos nós somos iguais biologicamente. Então, se eu beber uma água dessa contaminada ou algum parente meu, eu tenho internetinho, uma criança dessa beber na rua, numa festa da escola dela, sei lá, na porta da escola, pode ter uma consequência. A gente pode perder um parente. A gente pode... Eu conheço gente que se adoece com isso. As pessoas me procuram muito. Como é que faz agora? Então, essa coisa é de risco para todos nós. Para um parente nosso, para um funcionário nosso, para um amigo nosso, pessoas idosas na família, para a criança, para todo mundo. E pessoas de média idade também não resistem, não. Tem bactérias que são pesadas. Imagina a pessoa engarrafando água em favela aí. O que pode vir para você? Então, a gente tem que tomar providência, porque senão a coisa pode se tornar contra a gente. eu já usei bastante tempo de vocês, eu fico disponível aqui para alguma resposta, por favor. Obrigado, professor Gandhi. Na sua fala, a gente percebe até no que toca a saúde pública, a diferença da gente construir esse nexo causal, porque eu fiquei imaginando aqui, a gente toma uma, compra uma garrafinha d'água hoje na rua, toma, começa a passar mal de noite, acha que vai melhorar, acaba indo procurar um médico dois dias depois, quando chega lá, você nem lembra que você tomou aquela garrafinha na rua dois dias atrás, o médico vai suspeitar de outras coisas, vai conduzir para outro caminho. Eu vou passar a palavra para as senhoras e senhores deputados presentes, antes de passar para a doutora Karina, doutor Marcelo e doutor Júlio, mas queria registrar também a presença do Plínio Lacerda Martins, coordenador jurídico da Codecon, da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Leste, representando o presidente e deputado do Fábio Silva, da Sônia Faria, assessora parlamentar do deputado Luiz Paulo, do Rafael Fialho, assessor legislativo da Secretaria de Fazenda e do Cláudio Aranha, assessor do deputado Vitor Júnior, vice-presidente da Comissão de Saúde, que precisou se ausentar porque hoje a ministra Nízia Trindade Lima está inaugurando uma unidade de saúde em Niterói e ele está acompanhando lá. Então, vou passar a palavra ao presidente da comissão para prevenir e combater a pirataria no estado do Rio de Janeiro, o deputado Felipe Pubel. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o deputado Tandio Vieira, a deputada delegada Marta Rocha, o deputado Antônio de Paula, o professor Gandhi Jordano, a delegada Carino, o delegado doutor Marcelo, que, além de tudo, é um amigo pessoal, o Plínio, coordenador do Codecom, e eu esqueci o doutor Júlio. Deputada, a gente vê com bons olhos e parabeniza a iniciativa de vossa excelência, visto que todo crime tem que ser combatido no estado do Rio de Janeiro. Todo e qualquer crime. mas por tratar de crime, de falsificação da alteração de água, onde pode causar danos à saúde, visto que a vida é o bem mais precioso que nós temos, professor. Você traz alguns números aqui, e eu estava lendo na reportagem, que as comissões temáticas dessa casa, responsáveis pela saúde, pela segurança, por prevenir a falsificação, têm que agir de imediato. Visto que, pelo relato do professor, a gente identifica vários tipos de adulteração e falsificação. Nós temos na ponta aquele ambulante que recupera aquela garrafa descartada pelo consumidor, compra o lá, e enche em qualquer torneira. E nós temos os grandes falsificadores que são fornecedores. O senhor falou aqui que alguns comerciantes são obrigados a comprar água de alguns fornecedores. Aí eu passo da premissa que nós temos milícia da água. Se você é obrigado a comprar com certo fornecedor, nós temos a milícia da água, do fornecimento de água. E a partir do momento que nós temos os fornecedores das garrafas dos lacres, nós temos que estudar uma forma de coibir e prevenir que esses lacres, que essas garrafas venham para os falsificadores. Porque, pelo que eu li aqui na reportagem, a gente também tem conhecimento, compra-se tampinhas e os lacres pela internet. aquele ambulante que conseguiu recuperar uma garrafa descartada no lixo, ele compra o lac, enche de água que a gente não sabe a origem, veda e vai para a rua para o consumidor. E aí, as consequências são várias. O senhor mesmo falou das doenças, as pessoas ficam cometidas com doenças que a gente não sabe nem qual foi a origem e muitas das vezes pode estar sendo por esse consumo de água. Agora, nós temos os falsificadores em longa escala, como nós temos na bebida, como nós temos nas marcas de roupas, que é onde eu acho que nós temos que trabalhar esse foco, que são os grandes fornecedores e, óbvio, impedir os ambulantes. Eu queria fazer algumas perguntas para o senhor. todas essas amostras que foram analisadas, elas foram adquiridas de ambulantes, só de ambulantes? Só de ambulantes. Só de ambulantes. Todas foram compradas diretamente na rua, todos eles foram fotografados. Camelô? Sempre camelô de rua. Esse pessoal vendendo em sinal ou vendendo na Avenida Brasil no engarrafamento, eles sempre vendem engarrafamento. Um outro jornalista de outro jornal viu até como é que eles criam engarrafamento. eles param uma cómbia, atrapalham o trânsito, criam aquele nó, eles vendem, aí, depois, um certo tempo, aquele nó desata e vai para outro lugar. Então, não teve nenhuma amostra que foi de grande comércio? Não. Todas na rua. Todas na rua. Outra pergunta, eu já afirmei, já que é obrigado que eles obrigam o comerciante a trabalhar com certo tipo de água, o fornecedor, nós temos uma milícia da água. Eles alegavam isso, os ambulantes, depois de inquiridos, uma semana depois do resultado, alguns dias, eles alegavam que eles eram obrigados a comprar do carro que vendia ali e tal, que eles compravam daquela forma ali. Já ficavam naquele ponto e o carro passava vendendo para eles. E todas as garrafinhas tinham lá, tinham lá, que eles tinham rótulo da água? Todas estavam rotuladas e com a tampinha fechada. Umas três ou quatro, não me lembro de cabeça, a gente tem um teste, você faz com ela de cabeça para baixo e ela, então, vazava alguma coisa na tampa, ou seja, tinha sido mal lacrada, mal fechada. Então, umas três ou quatro. As outras todas estavam fechadas corretamente, mas estavam contaminadas. Mas aquelas ali, se você colocasse de cabeça para baixo, ela vazava. E você também disse que consultou as grandes indústrias e que as grandes indústrias também enviaram as amostras. Qual foi o resultado da... Quantas empresas foram consultadas e qual foi o resultado das amostras das indústrias? Eles tinham controle, eles mandaram os controles com laudos, daqueles lotes, que eles guardam também há um tempo, os lotes, e fizeram análise novamente dos lotes. os que já não tinham especificamente daquele lote e mandaram para a gente. Eles não tinham nada a ver com... Não, sim, mas as amostras que eles enviaram estavam todas conforme a legislação? Eles mandaram o resultado. Resultado. Não mandaram o lote, a garrafa... Então, não foi feito com o laboratório indicado pelo professor? Não, não. Eles mandaram o resultado por conta própria? Para laboratórios acreditados, pelo Inmetro. Para outros laboratórios. Sim. E... Eu acho que tem outras perguntas que eu vou... até por avançar da hora, mas eu vou fazer aqui uma... Vou até fazer uma indicação para a população consumir água com gás. O gás já é uma garantia. É uma garantia de que você não tenha falsificação de bebida, né? É, é. Acho que... Aí, a partir do momento que eles começarem a falsificar o gás, aí... O gás é assim... É inviável porque você tem que ter um... Só vou ser rápido aqui. A água tem que estar a 4 graus para você conseguir colocar o gás, senão ele borbolha e sai. Então, para ele ficar dissolvido, os gás se dissolvem em temperatura mais baixa. Então, a 4 graus seria a forma de você injetar o gás carbônico. O que você vai ter que comprar num cilindro, na pior das hipóteses, de 200 quilos que é antieconômico. Mas, então, assim, é industrialmente... É uma falsificação difícil de fazer, né? Mais difícil para eles. Tem que ter um sistema de resfriamento, um sistema com gás, o fechamento tem que ser rápido, então, não é viável. Para a gente, quando estiver em viagem ou estiver com dúvida, usa sempre a água com gás. Fica uma orientação, então, para a população. Primeiro, descartar de forma correta as garrafas, destruindo, tentando destruir a garrafa, amassando, destruindo o rótulo. E, segundo, eu estiver na rua, mesmo porque não goste, para não consumir uma água de origem duvidosa, consumir água com gás. Com gás. Água com gás. Acho que, sem mais, presidente, uma audiência pública de grande valia e que, antes mesmo, após essa orientação à população em relação ao consumo de água com gás, a destruição e o descarte legal de forma o que dificulte a falsificação, as comissões vão ter que se reunir e tomar medidas junto com as delegacias especializadas para que possamos minimizar esse problema no estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, na vida do cidadão. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Felipe. Eu acho que já fica evidente aqui, nessa nossa busca de iniciativas que possam ajudar a enfrentar esse problema, a necessidade de que esse estudo seja feito de forma mais ampla, pegando as praias, pegando outros tipos de comércio, até para a gente ter um diagnóstico da cidade ter com a amostragem muito maior, mas acho que é uma iniciativa que a gente pode perseguir. Passar a palavra à deputada Marta Rocha. Bom dia a todos e todas. Eu quero saudar aqui o presidente Tandio Vieira, o presidente Felipe Polbel, o nosso queridíssimo deputado Antônio de Paula, saudar o doutor Marcelo Maia, a doutora Karina, a doutor Júlio, e, de uma forma muito especial, agradecer ao professor Gandhi Giordano esse estudo tão importante que trouxe luz a uma conduta que afeta não só a saúde pública, mas que também é uma conduta criminosa. E, quando eu falo criminosa, eu estou focando mesmo na questão da atuação, seja do tráfico ou da milícia, para a gente ter em mente que o que a gente tem hoje é uma milícia empreendedora, que há muito tempo deixou para trás o gato ou a venda do bujão de gás e hoje atua na questão da construção irregular, nos crimes ambientais e, agora, com muita competência, digamos assim, na questão da água. Eu não vou fazer nenhuma colocação sobre a matéria já apresentada pelo professor Giordano e quero também aproveitar as questões apresentadas pelo deputado Felipe Paul Bell. E, nesse sentido, eu queria já me dirigir aos dois delegados e já, para que, na oportunidade das suas falas, a gente tenha um pouco de noção qual é o papel que essa Casa de Lei pode exercer para fortalecer a atividade policial. É óbvio que tanto o doutor Marcelo Maia quanto a doutora Karina nas suas atuações devem fazer também ações conjuntas com a Draco, com os organismos da Prefeitura, da Saúde Pública. Mas tem algum questionamento na lei que a gente possa apresentar um projeto de lei que possa, por exemplo, determinar uma mudança na fiscalização, determinar uma mudança, como bem disse aqui o deputado Tande, no controle desse, do acesso desse material, como a gente pode fazer isso? Porque essa observação que faz o deputado Felipe Polbel é uma observação correta. Vamos, então, optar pela água com gás. Mas água com gás é mais cara. Água com gás nem sempre o paladar agrada todo mundo. E a gente também estaria em tese atingindo as relações do comércio e do consumo, a livre iniciativa. Então, isso eu gostaria de ouvir das forças da representação da polícia civil e já falando com o doutor Júlio e me valendo aqui da matéria que foi feita, há um divisor de águas, vamos usar esse termo, que foi a conduta adotada pelo Estado de São Paulo e pelo Estado de Ceará. E o professor Jordano, ele fala sobre essa conduta que é a necessidade do lacre e de um selo de qualidade. A matéria que foi apresentada pelo jornal, a matéria que foi reproduzida a partir da ação do professor Jordano, essa belíssima pesquisa, dá conta, por exemplo, que o Estado de São Paulo houve um aumento da arrecadação em 150%. Nós estamos discutindo aqui, deputado Tandes, a questão do orçamento e a gente já sabe das dificuldades que o governo do Estado vai ter, porque a receita é inferior à despesa. Então, será que a Secretaria de Fazenda não poderia pensar nessa possibilidade de ter esse selo e com isso aumentar o seu grau de fiscalização e também aumentar a sua capacidade de arrecadação? Então, já quero pedir para o doutor Júlio responder a nossa pergunta. E, por último, deputado Tandes, sendo bem objetiva, eu queria já deixar sugerido aqui, como desdobramento dessa audiência pública, que vossa excelência pedisse uma reunião com a vigilância sanitária do Estado do Rio de Janeiro e, a partir, e lá hoje quem está é o doutor Alexandre, que é ex-secretário estadual de saúde, uma pessoa que construiu sua carreira no serviço público exatamente na vigilância sanitária e, a partir desse encontro com o doutor Alexandre Kiep, para que a gente possa entender como funciona a vigilância sanitária quando o tema é fiscalização da questão da água, a gente possa, quem sabe, estabelecer interlocução com outras unidades, por exemplo, com as cidades da região metropolitana, porque, pela pesquisa feita aqui, essa pesquisa foi feita concentrada na cidade do Rio de Janeiro, mas quero crer eu que, nos limites, por exemplo, da linha vermelha, a gente possa ter a mesma conduta em cidades que integram a região metropolitana. Então, eram essas nossas considerações e pedir à Vossa Excelência atentar para esse desdobramento de uma reunião de trabalho mesmo com a vigilância sanitária, trazendo aí todas as comissões, também a Comissão de Pirataria, Segurança Pública, Direitos do Consumidor, para que a gente possa entender um pouco melhor como é esse fluxo de fiscalização e aonde a gente pode contribuir para que ele seja mais dinâmico e mais efetivo. Mais uma vez, agradecendo a Vossa Excelência a oportunidade da audiência pública. Obrigado, deputada Marta Rocha. Queria agradecer a presença do deputado Guilherme Delarolle, membro da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Com a palavra, o deputado Ottonio de Paula Paio. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande participar desta audiência pública e, claro, como já foi dito, dar boas-vindas a todos e a visão primária da audiência pública trazer a nós, deputados, representantes do povo do Estado do Rio de Janeiro, denúncias, informações e subsídios para que nós possamos desempenhar esse papel de trazer ao povo do Estado do Rio de Janeiro o seu bem-estar, em especial no que diz respeito hoje o assunto, a saúde do nosso povo. Parabenizando as comissões e manifestando minha satisfação de estar aqui com os nossos colegas deputados que já foram citados e, em especial, o professor Jordano, o fato da denúncia ter sido feita e a razão desta audiência e a todos os membros da mesa que, com certeza, estarão contribuindo em muito para elucidação e esclarecimento do assunto abordado. É importante ora a deputada Marta Rocha cita a vigilância sanitária, não é? Com certeza esta audiência vai ter um outro desdobramento onde teremos, por certo, a presença da representação da vigilância sanitária, mas eu quero também sugerir o que eu já fiz no particular com o presidente, deputado Tand, a presença de uma representação do INEA, não é? O Instituto Estadual do Ambiente, que é ele que certifica as empresas que evasam água e saber quais os critérios que isso são exigidos e que baseado como isso é feito para que, de alguma forma, a gente tenha pleno esclarecimento, presidente. Então, ser convocado, convidado a um representante do INEA, porque, segundo o INEA, ele autoriza, certifica o evasamento de água potável que é comercializado. E, quando se trata da água com gás, claro que sai muito caro o fato de se comercializar a água de maneira doméstica. Eu tenho um aparelho que coloca água, ou melhor, coloca o gás na água, mas é muito caro, tem que comprar um botijãozinho para colocar, mas eu não tenho dúvida que eu estou maravilhado em participar dessa audiência e, de alguma forma, todos os senhores, todos que aqui estão, poderem colaborar conosco, deputados, na elucidação de tudo isto. E digo mais, pode-se estender isso também aos sucos, que você vai em uma loja, em um comércio de suco, é a coisa mais fácil de fazer e evasar o suco. Obviamente, o que nós estamos vendo ali em Datura, nem sempre, mas na maioria das vezes, coloca o suco e apenas uma tampa que coloca uma pressão na tampa e o caldo de cana também, mas isso, tanto o suco quanto o caldo de cana, existe a possibilidade de verificar em loco, mas aquele que não se compra, que já está lacrado e fechado. Então, parabéns a todos e esse debate é de extrema importância. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ottoni de Paula Pai. Passo a palavra à doutora Carina da Silva Bastos, delegada da Delegacia do Consumidor. Bom dia, ou boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, assim, cumprimento todos os membros, inclusive a minha chefe de polícia eterna, doutora Marta, e extrema importância ligado muito à saúde. Somos seres humanos, todos tomam água para sobreviver. Então, é de extrema importância mesmo o debate, inclusive, para a gente alinhar as possibilidades de investigações que, inclusive, já em pesquisas realizadas na delegacia, não existe reclamação de consumidor com relação às águas. Não existe. Nem no PROCON, nem na Polícia Civil. A gente não tem. Quando fizemos uma operação com relação à água, foi com foco na organização criminosa, tanto que a Draco participou, e, como tinha também uma consequência para o consumidor, foi feita uma operação em conjunto. Então, a gente também utiliza muito dessas operações em conjunto, cada um com sua atribuição, para verificar, sendo que é de extrema dificuldade para a gente conseguir analisar a água. A perícia da polícia, ela é encaminhada para o Noel Nutz para poder fazer a análise da água. Inclusive, eu verifiquei que saiu agora recente o laudo, um dos locais que a gente fez a prisão em flagrante por outra situação e não pela água, porque eu não tinha como verificar no momento, a perícia da polícia civil, ela não consegue, no momento de uma fiscalização, ela verificar se a água é ou não, porque vai encaminhado para o Noel Nutz, eles falaram que lá demora, às vezes, três dias numa cultura de água para ser verificada com muita certeza se realmente ela é própria ou imprópria. Então, um dos locais, a água não se deu como imprópria para o consumo, uma água boa. Tinham incompatibilidades no rótulo, assim, o layout, a letra, tem tamanho, mas a água não era imprópria, a outra água deu imprópria para o consumo. Então, assim, a gente precisa de uma fiscalização muito acurada ali para conseguir comprovar a impropriedade da água. E outro detalhe que foi a doutora Marta que puxou com relação à vigilância. E, no caso aqui, o que a gente fez foram fiscalizações de estabelecimentos que vendem galões de água, não tinham água em garrafinha, não é aquele consumo da população no dia a dia. É mais para a residência, trabalho, que são aqueles galões de água. A vigilância sanitária só pode funcionar quando é para fiscalizar estabelecimento comercial, ela não fiscaliza ambulantes, a não ser que seja solicitada pelo CEOP. Então, assim, a gente tem até uma certa dificuldade, porque a vigilância é maravilhosa, a gente faz muito trabalho em conjunto, inclusive hoje a gente está com um trabalho em andamento em conjunto, só que eles não conseguem. Então, assim, são certas burocracias que a gente precisa ultrapassar também para fazer a fiscalização. E, conversando com o meu colega, que também é meu amigo pessoal, a gente teve a ideia de instaurar um inquérito com relação a essa situação, a partir dessa informação do jornal, com o estudo do doutor, para fiscalizar e verificar para começar, porque foi um divisor de águas mesmo para a gente, porque não existe, na polícia não tem ninguém reclamando, não existe consumidor na delegacia e nenhum consumidor foi reclamar de água. Então, eu acho que é o que a gente pode começar a contribuir nessa situação. Ok? A senhora me permite uma parte? Claro. Boa tarde a todos, meu presidente Tand, meu amigo Paul Bel, meu amigo delegado Maia e a todos presentes. Eu quero parabenizar nosso professor, Gandhi Giordano, pela matéria que o senhor fez, uma matéria muito sensível. eu estava ouvindo a fala da doutora, sobre a perícia, a gente tem lá no INEA, como diz o nosso Otone, nós temos a perícia lá que faz em água, faz em tudo, de repente a gente pode pensar até em fazer uma parceria com o Instituto para que isso saia mais rápido, o laudo para dar celeridade nesse caso, que é um caso de saúde pública gravíssimo. Eu vi a senhora comentando que não há registros sobre esse problema, mas deve ser porque os componentes que estão poluindo a água não têm feito mal na hora, assim como o coliforme fecais, o cloro em excesso e demais componentes que o professor achou. Por isso, que isso aí não deve estar provocando no momento que a pessoa consome e não está havendo registro, a delegacia sobre isso. Mas isso, gradativamente, vai afetando o organismo. Aí provoca desenteria, náuseas e até outros problemas de saúde muito mais graves. Então, tema muito bom que o professor fez aqui. Eu espero que a gente tente elucidar esse problema, resolver esse problema o mais breve possível para não estar mais atrapalhando e fazendo mal para as pessoas aqui do estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Presidente, me permite uma parte também, pegando a denda aqui na fala do deputado Guilherme Della Rora. Guilherme, eu vou mais além do dano que pode ser causado à vida do ser humano. Pode não ser de imediato, mas muitas das vezes ele consome água e está de passagem. Ele está de passagem num sinal, compra água, vai embora, não lembra nem do ambulante que ele comprou. Como é que ele vai chegar em uma delegacia para fazer o registro? Ele está em uma praça com o filho, compra água, o ambulante não está mais ali, está em outro setor, está em outro local. Então, fica dificulta. Eu acho que nós temos que trabalhar no sentido de coibir a venda, a falsificação, criar metodologias que dificultem mais a falsificação. Como o senhor falou, professor, desde o descarte, destruição da garrafa, criar um selo e tal, bem visto o que a deputada Marta falou. Nós temos que criar esse selo, deputada, justamente para dificultar, porque a pessoa consome, ela está de passagem, está no sinal, está de passagem, está na praça, está de passagem. Óbvio que as consequências vão vir posteriormente, não vão nem identificar quem foi o cidadão, o ambulante que o vendeu, para poder ir na delegacia denunciar, fazer uma ocorrência. E dar publicidade a isso, porque, às vezes, as pessoas não sabem. Estão achando, estão comprando uma água de uma empresa, que é bom salientar também aqui, que não é a empresa que está adulterando. São os ambulantes, como várias reportagens que nós já vimos, na torneira, o cara enchendo e botando a garrafinha. Ou a gente fazer um projeto de lei que dificulte o Pobel a adulteração dessas garrafas, que a garrafa seja com lacre melhor, porque, do jeito que vai ali, o cara bota uma tampinha e vai vender. Então, já existem indústrias disso aí, que fazem justamente, não só da água, como da cerveja, como do uísque, como as coisas falsificadas, tantas que tem aí. A gente tem que tentar dificultar, entendeu? O infrator de fazer isso aí. Então, a gente pode sentar e estudar num projeto de lei, para que a gente possa dificultar, fazer um lacre melhor e que seja um pouco até mais caro, que aí o cara não compra para adulterar, porque aí não vai gerar louco para ele. Se ele compre a garrafa falsificada por 50 centavos, se ele desenvolver um lacre que custa 2, ele não vai conseguir mais vender. Então, a gente vai sentar, eu, Pobel, o Tande, todos dessa comissão aqui, se quiserem, fazer um estudo sobre isso para que a gente possa pensar num projeto de lei que dificulte a falsificação desses produtos. Obrigado, deputado. A gente está diante quase de um crime perfeito, não é, delegado? Porque a pessoa, às vezes, ela é lesada, não sabe que aquilo, na maior parte das vezes, não sabe que foi aquele produto que causou aquele dano, e quando ela ainda faz essa ligação, ela ainda não tem como lembrar quem foi o autor e localizar quem foi o autor. e tal. Queria registrar a presença do senhor Valdinei Martins, assessor do presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Gualberto, e passar a palavra para o doutor Marcelo Braga Maia, delegado responsável pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Tande, meus amigos, deputados de Laroa, Filipe Paul Bel, nossa eterna chefe de polícia, Marta Rocha, deputada Marta Rocha, deputado Ottoni de Paula, pai, e o professor Gandhi Jordani. Boa tarde a todos, todos presentes também. A DDSD, a gente, eu e a Karina, a gente veio conversando sobre isso, buscamos isso nas delegacias sobre esse tipo de crime, e não encontramos nada, como ela bem falou. E, conversando aqui com ela, a gente teve a ideia de levar essa reunião, levar essa audiência ao nosso diretor-geral, doutor Felipe Cury, para que a gente consiga formar uma espécie de força-tarefa entre as especializadas, cada um com as suas atribuições, e pedindo também apoio à OINEA, à Vigilância Sanitária, outros órgãos e instituições envolvidas. A DDSD é a Delegacia em Defesa dos Serviços Delegados, então, a gente atua mais em defesa, em proteção às concessionárias, no caso, aqui, a CEDAI, Águas do Rio, que são as concessionárias mais atuantes, nesse caso. Então, não sei se aqui também tem alguém presente aqui das concessionárias de águas, aqui do Estado do Rio de Janeiro. Entendo também que seria pertinente a participação deles, porque eles podem ter informações preciosas sobre isso também, sobre desvios, não é? E, é isso, a gente fica aberto a perguntas, vamos levar isso lá para o nosso diretor, para que todos pensando ao mesmo tempo e com a finalidade de fazer um combate mais pertinente, a gente consiga trazer uma saúde melhor à população. E isso também que o deputado Guilherme e o deputado Paul Bell falaram é de extrema importância. Eu lembro que no começo da venda, salvo engano, do Guara Plus, era só a tampinha amarela, não tinha o plástico que fazia aquele divisor com líquido e nem aquele plástico amarelo por fora. E agora, para conseguir, você tem que tirar o plástico amarelo, depois tirar a rosca, o lacre da tampa e depois tem aquele plástico branco que você puxa. Então, isso dificulta bastante para o falsário. Então, é isso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Marcelo. Registrar a presença do Leandro Araújo, chefe de gabinete da deputada Índia Armelal. Passar a palavra rapidamente para a deputada Marta Rocha, que vai precisar subir aqui para um outro compromisso. Bom, eu quero mais uma vez agradecer o deputado Tand, o deputado Felipe Paul Bell, cumprimentar aqui todos que já fizeram sua fala, nosso querido professor, Jordano, delegada Karina, delegado Marcelo Maia, pedir licença que eu vou me ausentar porque nesse exato momento Nossa Senhora de Fátima chegou aqui no nosso prédio e eu gostaria de pelo menos assistir um pouquinho da consagração à Nossa Senhora de Fátima. Então, muitíssimo obrigada e peço desculpas por me retirar. Obrigada mais uma vez. Obrigado, deputada Marta. Deputado Tônio. Daqui a pouco também vou me retirar, não obstante ser um pastor evangélico, eu vou lá ver a Nossa Senhora de Fátima e reverenciar. Está rezando para todos os santos, hein, pastor? O via das dúvidas, né, deputado? Eu também vou pedir licença, eu não vou lá, mas eu vou sair só para alguns minutos e passo a presidência para o deputado Felipe Paul Bell para continuar conduzindo a audiência. Ok, deputado Tândio. Vou chamar o próximo convidado, Júlio César Ferreira, subsecretário da Receita. Por favor, seu Júlio. Saúdo a todos, os presentes, os seus deputados. Não sou subsecretário, tá? Sou auditor-chefe de bebidas, estou representando o subsecretário. Ah, ok. Quanto ao questionamento da doutora Marca Rocha, quanto à tributação da água mineral e à posição do selo, eu gostaria de dizer o seguinte, a Lei 8023 de 2018, ela estabelece esse selo e tudo, só que ela foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça e está com a... sua execução suspensa em relação ao selo. E, de forma que não temos como... O selo próprio para a água, né? Não, seria um selo para a água. Esse selo seria colocado nas garrafas, seria adquirido junto com o pagamento da substituição tributária das águas minerais. Agora, uma outra coisa também. A Lei... A Lei 4.089 de 92 foi alterada pela Lei 7.484 de 2016 e essas águas foram tiradas da substituição tributária, as de maior volume, que seriam alvo da Lei 8023, essa do selo. As de menor volume também foram tiradas da substituição tributária, mais recentemente, pela Lei 9.428 de 2021. em relação também ao que a deputada falou sobre a arrecadação que estaríamos perdendo, se voltam à substituição tributária, provavelmente volta a se ter uma arrecadação substancial. E as empresas que a Cefaz fiscaliza são empresas que estão sujeitas a... São empresas constituídas. Você faz uma diligência e você vê que existe todo um sistema de controle, existe estabilidade dos produtos, e nós avaliamos para ver quais são os produtos e tudo. E, assim, no caso, a Cefaz não tem muito a contribuir com essa questão da falsificação, porque as empresas constituídas não fazem isso, essa coisa é feita por camelô. E o que nós poderíamos fazer, isso é questão do selo, mas precisaria da alergia... Mas a Cefaz acaba sendo atingida de alguma forma. Não. De alguma forma, não, de toda forma, até pela... Mas nós não temos como fiscalizar camelô é difícil, para nós também. Vai fiscalizar o camelô, não tem nem como. Às vezes não tem nem sequer CPF o indivíduo, às vezes, tem. Como é que você vai fiscalizar um indivíduo desse? Dá uma parte aí, por gentileza. A gente tem visto nas ruas que geralmente não é um ambulante só que leva só a garrafinha. Existe uma máfia por trás disso aí. Você vê carros, combi, caminhonete que vai lá, distribui para os ambulantes, bota um monte de bucha para distribuir a água falsificada. Então, eu acho que fica mais fácil essa repressão você pegar antes que ela vá para a rua, do que sair correndo atrás de ambulantes com um cestinho. Uma investigação. Entendeu? Então, eu acho que você fala não tem muito o que fazer, mas eu acho que todos aqui nós temos o que fazer, cada um dentro da sua competência, polícia civil, alerje, vocês, eu acho que se a gente unir forças, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que a gente acaba com essa sacanagem aí porque está afetando a vida das pessoas. A pessoa está bebendo água com coliforme e fica na rua do estado do Rio de Janeiro. A pessoa está bebendo água com outros tipos de produto que na matéria do professor no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente, perante um fato, o deputado Pobel, grave desse aí, a gente não pode ficar parado nunca. Nós temos que ir para cima, temos que ir para dentro e fazer o que for necessário para que pare essa sacanagem no território do estado do Rio de Janeiro. Então, às vezes, eu fico até um pouco triste e falo que lá não tem o que fazer. Tem? Tem. Às vezes, um pedacinho que você fizer somará com os demais órgãos e vai ajudar todo mundo. Entendeu? Então, eu espero que essa audiência aqui vire um marco para acabar com essa sacanagem que está no estado. Eu acredito aqui que os delegados, eu conheço muito o doutor Marcelo Maia, eu sei da competência dele, do caráter dele, da pessoa que ele é, de um ótimo policial, um ótimo servidor, e eu tenho certeza que ele não medirá esforços para ajudar para a gente acabar com essa pirataria de adulteração de água e de pessoas bebendo água com coliforme fecagem no estado do Rio de Janeiro. Isso aí é uma coisa inconcebível, isso aí não dá nem para entender como um ser humano chega ao ponto de burlar um sistema e servir água e vender água com coliforme fecagem. Então, vamos para dentro, se depender de mim aqui, eu canso de falar na minha campanha comigo, o Bambu Batequina, eu acho que tem que bater mesmo e o mais breve possível para a gente sanar esse problema que está acontecendo aí. desculpa interromper a fala do senhor. Senhor deputado, olha só, o fiscal, ele não é um policial. Nós atuamos sobre empresas constituídas. O fiscal tem poder de polícia, ele vai fiscalizar. Mas a nossa polícia é uma polícia tributária, nós não temos como pegar não tem problema, que o senhor peça, que o senhor peça, não é a nossa tributação, tudo bem, só um minuto, só um minuto, que o senhor faça o ofício e peça a polícia civil, que peça o INEA, que peça a polícia militar, não pode deixar de pedir. Mas o fiscal, ele tem poder de fiscalização, então ele não seria fiscal. Sim, mas é sobre empresas constituídas. Não tem problema, mas ali, ali estão sonegando também. Porque eu vejo chegar caminhões cheias de água. Então não é tributário, não é problema não é tributário também? Mas é uma questão mais, nós não temos como atuar sobre algo. Tem como atuar em conjunto. Temos só, se pedimos, se fizemos a polícia. Tem, mas tem que pedir apoio. É igual a Lerja aqui. A comissão daqui não sai para alguma coisa, a gente não pede apoio? Pede apoio ao INEA, pede apoio ao IFAM, pede apoio ao órgão que trata daquilo ali. Mas não pode deixar de ir. Entendeu? Tem que ir. Estou com medo, não é competência, eu preciso de apoio. Eu tenho certeza, doutor Marcelo, a Polícia Civil, o INEA, a Polícia Militar estão prontos, prestes a ajudar em qualquer ofício que vocês pedirem pedindo apoio. Porque eles nunca se negam a nada. Entendeu? Então é que cada um faz o seu papel. E eu acho que vocês têm muito a contribuir também nessa questão aí. Não pode a gente deixar acontecer o que está acontecendo. Uma palavra, eu juro. se nos depararmos com alguma coisa assim, certamente comunicaremos às autoridades. Mas a nossa atribuição é sobre empresas que têm um CNPJ e que recolham seus impostos. Aí é que nós fiscalizamos o imposto. É um termo muito difícil para nós pegarmos. Então a gente vai saber mais? Realmente, havendo a denúncia da polícia, nós podemos ir em cima de quem está falsificando. Sabe aonde a gente pode ir? Na indústria, falsificam a embalagem. Lá vocês podem arrebentar eles. Tem CNPJ. Sim, mas olha só, nós não temos acesso. Eu fiscalizo bebidas. Não tem, porque vocês não trabalham integrado. Se vocês trabalhassem integrado com os demais órgãos fiscalizadores, eu só teria. Se tivesse a comunicação entre os órgãos, esse é o problema. Um órgão não fala com o outro. Se um órgão pegar e conversar, conversar, interagir, está a partir de hoje, já estamos falando. Hoje nós já estamos falando. É a pedra inicial. Então, a gente já pode conversar, marcar outras reuniões e agir todo mundo em conjunto. Porque eu tenho certeza que a gente unido, a gente vai parar com essa sacanagem que está acontecendo nos Estados Unidos. Com certeza. Entendeu? O que a gente também identifica, eu acho que isso é de opinião comum, que existe uma dificuldade, nós estamos falando de política, do político agir contra o ambulante. porque há um clamor à acessibilidade da população, está trabalhando, porque ele está roubando, está trabalhando, esse clamor. E, a partir do momento que existe a internet, você vai coibir, começa a filmar, começa a falar mal do governador, você há de conviver que há uma dificuldade de tomar atitudes diante de ambulantes, diante de camelôs. mas só que nós estamos falando aqui de saúde pública, de vida, e que está sendo... É uma parte por isso que eu paralezei tanto o nosso jornalista. A gente tem que dar um amplo conhecimento à sociedade do que está acontecendo. Isso é um caso de saúde pública. Eles estão consumindo água com coliforme fecais. Então, às vezes, você colocou muito bem, o Estado vai reprimir o ambulante, mas está reprimindo porque o ambulante não pagou a taxinha da rua. Brilhante a sua colocação. Mas, primeiro, a gente tem que mostrar à população o que esse tipo de ambulante... Existem ambulantes de tudo quanto é espécie, tudo quanto é jeito. Esses ambulantes agem de má fé. E existe ambulante que tem que levar o pão dele para a casa de... Esse aí tem que trabalhar mesmo. Infelizmente. Inclusive, deputado... Infelizmente, o Estado e o governo federal não dão o apoio para esses caras trabalharem. Se eles não trabalharem assim, eles vão passar fome. Só que eles não têm que trabalhar falsificando nada e colocando a vida das pessoas em risco. Você colocou um ponto aí muito importante. Inclusive, nós podemos também buscar a comunicação da Assembleia Legislativa e tentar emplacar uma campanha de conscientização para que as pessoas, como o professor falou, descartem legal, descartem de forma correta as garrafas e o selo, o lacre e o rótulo, para que eles não sejam reaproveitáveis. Falar dos possíveis danos de consumir água sem conhecer a origem. Eu acho que nós podemos fazer um grande trabalho em conjunto. E aí você coloca as delegadas serem especializadas, as comissões temáticas da casa, a CFAES, para que possamos realmente minimizar esse problema para a população do Estado do Rio de Janeiro. Eu aproveitaria e gostaria de abrir a palavra para mais alguém. Não, acho que já está bem esclarecido, todo mundo está com a avançada hora, não é, professor? Professor, mais uma vez, em nome da comissão, das comissões aqui da casa, representadas pelos deputados, queremos agradecer o grandioso trabalho que o senhor desenvolveu em relação a esse problema que muitas das vezes passa desapercebido no cotidiano da população. Parabéns pelo trabalho e gostaríamos de contar para possíveis próximos reuniões, números, de estar com a presença do professor. Agradecer a delegada Karina da DECOM, também parabéns pelo trabalho, ao nosso amigo, o irmão Marcelo Maia, doutor Marcelo Maia, obrigado pela presença. O demais deputado, deputado Guilherme, considerações finais? Doutor, é o Júlio Ceda, da CFAES, obrigado pela presença. Nada mais havendo na audiência pública, declaro encerrada essa sessão. Obrigado.